Salve família, daquele jeitão. Eu e o Yuri aqui no peão, certo mano? E aí Yuri, manda um salve. Salve rapaziada, na paz. Ô tio, dá um dinheiro aí pra mim comprar umas roupas. Dinheiro cara, comprou roupa ontem. Não, mas vamos lançar mais uns kits hoje, pra quando nós for fazer o clipe, a gente vai com as roupas da hora. Fazer o seguinte, então vamos bater ali no Léo, parceiro meu, que ele tem uma loja ali, faz uns descontos da hora. Demorou. Calma aí. Aquele jeitão, família, segunda a brava, segunda não, hoje é terça, né? Alô? E aí Léo, tranquilo meu mano? Da hora. Ô Léo, deixa eu te falar uma fita meu mano, eu tô com meu sobrinho aqui, tava querendo pegar uns kits aí cara. Fazer uns descontos da hora pra nós não, pra nós sair daí carregadão não. Pera aí que eu vou parar aqui que eu tô dirigindo. Que tipo de roupa aqui é? Oxe, umas pesadas, Tommy, Ocle. É umas Tommy, umas Ocle, pá. Aquelas de sempre lá pesadona. Aquelas de maluqueiro pesada. Calma aí que eu vou passar pra ele aqui, fala com ele aqui. Salve Léo, meu parceirão. Na paz e você se encontra como? É mano, eu tive umas roupas, tá ligado? Pra fazer um clipe aí mano. Nós foi aí ontem, só que nós levamos umas três peças de roupa. Daí tem como tá voltando aí? Você faz um descontão monstro pra nós? Demorou, é isso mano. Daqui uns 25 minutos nós chega aí. É nóis, agradece meu parceirão, tamo junto. E é isso mesmo? É isso mesmo, ele falou pra nós encostar lá. Demorou, vamos lá então. Então rapa, pra quem não conhece, esse aqui é o Yuri G, meu sobrinho mais velho. Moleque tá desenrolando, mandando um som aí, certo Yuri? Certo. Logo, logo vai tá vindo muita novidade pra vocês aí. Copa hidrada. Tamo junto, vamos encostar ali no Léo ali, certo? Na hora que nós chegar lá, fazer uns vídeos pra vocês aí. Forte abraço rapaziada. Forte família, tamo junto. Rapaziada, tamo fazendo os conteúdos aí pro canal do meu tio, certo? Se Deus quiser nós vai crescer aí. Só ter fé em Deus. Tamo juntão aí, compartilha o vídeo aí pra ajudar nós, pro canal crescer. Logo mais nós chegar um milhão de inscritos. Tá meio milhão. Se Deus abençoar, ano que vem nós já tá nos milhão. Tamo junto, família. Aí, rapaziada. Isso é Matheus e Guatemi aí, ó. Na onde eu cresci, nasci. Foi aqui, ó. Aí, rapaziada. Notícias do gava aí, ó. De uma matia. Escolhei a mão, cara. Vamos abastecer o carro, família. Pra encostar ali na loja do parceiro. Aí, rapaziada. Tamo quase chegando no destino, hein. Falta pouco. Caralho, esse carro tá puxando. Deixa eu ver o brilho. Tá mesmo, ó. Já é de uma cota, já. Caralho. Ih, olha lá. Caminho, caminho. Aí, família. Meu tio tá metendo o louco pra mim. Falando que não tem dinheiro. Que tá duro. Ó o cartãozinho de crédito dele aqui, ó. O bicho é esperto, hein, família. Aí vai vir bonado de kit. Você vai ver. Vai gastar tudo. Já vem aqui, Yuri? Já, seu louco. Demais que espião era monstro aqui. Vem aqui no bar de Sabucas, né, meu? Lembro. Sabucas Bar. Aí, rapaziada. Acabamos de chegar aqui na Buenporte. Certo, tio? É isso aí. Vamos encostar lá. Só vem, rapaziada. Tranquilo, tio? Tá bom? Tá bom, tranquilo. Tranquilo, que da hora. E aí, chegamos na casa, hein, família? O Imports. E aí, Yuri? E aí, tranquilo, firme? Qual tá mais que você usa? A G. G, né? G, ó. Vou ter umas camisinhas aqui, ó. Tem umas 3x100, uma 43x100. Da branca até aqui, ó. Aí vou ter uns moletom aqui em cima. Vou ter uns moletom aqui também, ó. Que diferenciado. Da Adidas, da Nike, Bar. Aí, se você curte o Lacoste, vou ter polo aqui, ó, Lacoste. É isso mesmo. A gente tá uma vestrada, umas aqui mais básicas, umas mais estampadas. Pode falar. Tem umas camisas de time aí, ó. Peguei um time da hora. Aí, se você curtir aí, mano, tem um provador ali. Demorou. Pode ir. Deve ter marcha. Esse daqui é um monstro, hein, pai? Esse daqui tá dourado, esse daqui. Olé. Vou provar esse bobô já pra aqui lá dentro. Demorou? Boa forte, hein, rapaziada. É só pra voltar. Você vai ter queijado, hein, pai? Você daqui vai. Brugia de frio, chegou o frio, pegar mais brugia de frio, mano. Então pega o robôzão na garupa o rabetão e na cara a de vilão, que o sentido vai ser bailão. Quero ver ela se molhando, das garotas se hipnotizando. O resumo não é que vai levar e depois bota pra andar. O resumo não é que vai levar e depois bota pra ralar. Dois escape, ela é demais. Deve ter nada na frente e atrás. Tá sem placa de tanto ralar. Vamos ver se eles vai pegar a primeira joga pra baixo, a segunda joga pra cima. E o resto cê vai ver quando nóis tacar na pista. E o resto cê vai ver quando nóis tacar na pista. Na favela, na favela nóis tá de trator. Achou que ia pegar mais uma vez. Ei, então pegou. E avisa lá, avisa lá, pode falar que os menores sabem tocar. E avisa lá, avisa lá, pode falar que os drac sabem tocar. Então pega o robôzão na garupa o rabetão e na cara a de vilão. Que o sentido vai ser bailão. Quero ver ela se molhando, das garotas se hipnotizando. O resumo não é que vai levar e depois bota pra andar. O resumo não é que vai levar e depois bota pra ralar. Dois escape, ela é demais. PP nada na frente e atrás. Tá sem placa de tanto ralar. Vamos ver se eles vai pegar a primeira joga pra baixo, a segunda. Não vai levar nada não, vai estourar aí no funk, ó. As novinha vai pular como assim, ó. Tem vários aqui, ó. Baby Luke. Tem moletom aqui, ó. Feminina, tem... Poxa, mas eu sou homem, pô. Não, mas você tem que pensar nas mulheres já. Tá crescendo, ó. Vai começar as novinhas já, é, é. Não vai deixar as gatas andar feia. Tem que andar bem vestida também. Tá pegando umas gatas já? Não, lógico, né? Se as que nós torna. Beijando. Deixa eu ver uma pra combinar. Feminina essa daqui, né, pai? É. Você é louco? Relaxa as duas aqui também, né? E o Gosto, quer dar uma olhada nos boots, não? Tem uns boots feijados aí, Mizuno, Nike. Tem, o Nike, o Mizuno, tem os chinelos. O que tá mais, Ceuza? Eu uso 37. 37? É. Tá aqui, não. Aqui, pra dar aqui, ó. Tá cheio do dinheiro, hein, Fio? Esse aqui vai pagar. Eu? Pronto. Como? O cartão. Não sei seu cartão lá no carro. É. Falou que não tinha. Tá mais, olha aqui. E aí, esses kits aí, ó, né? Kit pesado. Falei pra você que ia gastar um dinheiro no seu cartão aí, ó. Só Tommy, Jordan, Oakley, Lacoste. As Oakley solo passavam, hein, família? O bagulho vai se avaiar. Cinelão monstro. Peguem um boot pra mim. Vamos ver se vai passar seu cartão. O import, rapaziada, encosta. Ô, e aí, Léo, quanto que deu essa brincadeira aí, monstro? Vou fazer a ação agora pra você daqui. Beleza. E aí, tá feliz, Fio? Claro. Vai ficar como? Pesadão, boladão na internet, nos clipes? Feito. O clipes vai ser pesado em família, logo menos. Quem quiser seguir? É, MC Urizeiro, família. Segue lá, certo? Vai estar passando aí na telinha. Muito forte, hein, rapaziada. Deixar o contato dos amigos aí, pra quem quiser. Tá encostando, tá vendo aqueles kits pesados. Brota a merda aqui. Aqui é a esponça. Aí, Beck D. Quanto deu aí, monstro? Ah, pô, ficou salgado, hein? Tá com o dinheiro aí, ué? Hum, tô com o cartão. Cadê o cartão? É débito? É débito, monstro. Vou fazer um descontinho pra vocês aqui. Beleza. Aí, família, ó. Tá vendo? Ó, mó descontão. Responsa mesmo. Só brotar. Vou importe. Vou deixar o Instagram aí, o contato dos caras no vídeo. Vem mesmo, que os caras vão dar aquela atenção da hora. É nóis, né? Ó, vamos meter marcha aí, cara. Aí, rapaziada. Tente pra caramba, hein? Vou colocar a senha. Boa. Só embalar agora, meu irmão. É nóis. Valeu, rapaziada. Aí. Boa importe, certo, mano? Só encostar, rapaziada. Desconto, indicação do backd, do Yuri. Aí, ó. Moleque monstro. É nóis, rapaziada. Só encostar. E aí, família? Daquele jeitão, boa satisfação. Brotamos aqui na Boa importe, certo, mano? Fizemos aquelas comprinhas do mês aí. Da hora mesmo. Quiser aquele descontão. Só encostar, que a recepção é mil graus. E aí, Yuri? O bagulho, os caras recebam mais aí de bom coração, família. Vamos levar nos kits aí. Apertando o meu tio pastor. Tamo juntão. Fala aí como que vai chegar aqui. E aí, rapaziada. A loja fica aqui em São Mateus, no Jardim da Conquista. Atravessa São Tantas Coisas, número 12. O telefone pra contato, Instagram, ó. Vou tá colocando aqui pra mais perto de vocês. Só chamar lá, rapaziada. A gente dá a mesma atenção pra vocês, como a gente deu pra ele. E aí, todo mundo pra nós é igual aqui, entendeu? Vamos juntos. É, joia. É só uma passinha da... É, assim.